Atenção senhoras e senhores, atenção criançada, por favor desliga a televisão, a cena que vocês vão ver agora é muito, muito feia, é muito, muito, muito assustadora, eu peço por favor você mãe e pai responsável que desliga a televisão agora, presta atenção, esse rapaz foi preso, ele foi preso, ele agrediu a família inteira, ele agrediu os familiares, vizinho todo mundo, os policiais chegaram, aí foi que ele ficou bravo, ele ficou bravo, e de repente uma luz apareceu na cabeça dele, uma luz e os policiais pararam, estáticos pensaram, é um ET, ele está sendo abduzido, não, ele estava recebendo naquele momento a entidade, o espírito de Raul Seixas. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Vamos contar a história, nesta tarde de segunda, do José Cícero do Nascimento, o Kiko, o Kiko é esse rapaz aqui que está sentado dando um tempinho, onde daqui a pouquinho vai conversar com a autoridade policial aqui na Central de Flagrantes, Cabo Batista, 5º Batalhão, qual a ocorrência que os senhores receberam no Cleto Marques? A Central passou via rádio para nós, que tinha um cidadão quebrando tudo numa loja de informática, nos desligamos até o local, e nos deparamos com no mínimo umas 8 pessoas familiares, entrando em luta corporal com este cidadão, por nome de José Cícero, muito forte, muito forte. E ele, pelo jeito, no dito popular, não arregou não, estava em cima, metendo o pau também em todo mundo? Ele não desistia não, a pancada foi grande mesmo. Todos familiares? Todos familiares, como a gente viu que ele estava na desvantagem, aí tomou a decisão de jogar ele na mala da viatura e sair do local, senão... Parece que até uma mulher foi agredida, uma senhora foi agredida. Também, uma senhora, irmã dele também, eles pancou realmente todos de casa. Meu Deus do céu. Cabo Batista, o motivo disso é sob efeito de entorpecente, houve alguma confusão, a família chegou a alegar o porquê que ele ficou tão violento? Na verdade, como ele já falou, aí ele está sob efeito de entorpecente, né? Álcool também. Soação difícil, né? Tem que trazer aqui. Deu trabalho também para conter, para colocar ele no xadrez? Não, não porque ele viu que se permanece no local, ele levanta as vantagens, ele colaborou. As pessoas no qual ele estaria brigando, seria diferente do trabalho dos senhores, né? Seria muito diferente, queria que ele ficasse. Pois é, pois é. Parabéns aqui ao Cabo Batista, pessoal do 5º Batalhão. Conversar aqui com o Kiko. Kiko, o que levou você a perder a cabeça e partir para agressar? Eu sou um psicopata do bem, tá ligado? Psicopata do bem. Do bem. O povo diz que ser psicopata é só maldade, né? Então eu quero uma prova. Tá, mas o que que te levou? O que me levou fazer isso foi que eu sou fã do Halseixas, tá ligado? Certo. E tudo que ele fizer... O Halseixas era um cara do bem, inclusive completou 21 anos da morte dele, agora é recente. Eu acho que a gente não podia associar uma coisa com a outra. É, e eu sou muito fã do Halseixas, e por isso eu sou muito fã dele, tá ligado? Tudo que ele fizer, eu faço. Vejo que realmente você tem um halzito como no pedestal, né? Eu sou a encarnação do Halseixas. Au! É isso aí, é doideira total, meu irmão. Além do Halseixas, se querer, ele curte também outras bandas. Vamos fazer um trocadilho aqui. Você curte depois, povo? Se você quer o que você quer, toma banho, ou de chapéu, ou de esperar, papai não, é o meu Deus, ou de escute, Carlos Gardel. Então, vá, faça aqui Adolf Hitler e Nietzsche fez, que tudo é da lei, da lei, da lei. Vocês vão ficar, ficar com certeza, maluco, beleza. Auuu! A tuideira de quase. Legal por quê que ele fica? Legal por quê que ele fica? Tá um pouquinho de Michael Jackson com o Frank Aguiar, misturado com o Halseixas, não sei, não vai parar. Hein? É, com o Peru também, né? O meu filho, essa entidade, é, 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 vamos nos preparar? O sininho da igrejinha faz Belém bem blão Deu meia-noite, o barro já cantou Seu traga-rua quer do mundo a girar Foi dó, dirá, que o mundo andou Seu traga-rua quer do mundo a girar